Tem uma aluna, não sei se ela está aí, a Nelly. A Nelly tem uma história de vida incrível. Já passou por várias coisas difíceis, sabe? Tanto de saúde, e ela é uma pessoa que leva alegria para outras pessoas em forma de oração. E ela passou por momentos muito difíceis da vida dela, mas ela entendeu, em um determinado momento da vida, que ela não poderia mais depender dos filhos, do filho, no caso, e da Nora. Ambos moravam com ela e faziam as coisas no celular dela. Quando ela precisava de alguma coisa, ela pegava o celular, ia pedir para a Nora ou para o filho, e a Nora e o filho pegavam o celular, faziam por ela e depois devolviam. O que a Nelly percebeu? Que eles estavam noivos, que eles iriam se casar e eles iriam morar em um apartamento próprio. Ela entendeu que aquelas pessoas que estavam ali, olha, deixa eu colocar a imagem de volta, aquelas pessoas, que no caso dela era mais de uma, que estavam ali sustentando ela, no caso, essa pessoa aqui que estava sustentando, ela iria sair da casa dela. E quando ela saísse, essa corda iria esticar. E o que a Nelly sabiamente fez? Começou a buscar conhecimento. Ela falou, E quando vocês forem, eu precisar fazer as coisas, eu entendo que hoje vocês fazem para mim, que vocês fazem de bom grado, mas e quando vocês saírem, forem viver a vida de vocês, quando eu precisar de algo e vocês não estiverem próximos a mim? E aí, o que vai ser? E aí a Nelly fez o quê? Buscou o conhecimento. Buscando o conhecimento, ela tirou aquela corda e pronto. Quando o filho e a Nora saíram de casa, a Nelly estava bem. Ela pôde ficar tranquila, porque naquele momento ela não dependia mais de ninguém. E eu preciso que vocês entendam isso. Não dá para ficar dependendo dos outros para usar o seu próprio celular. Não dá.